Terça-feira, 28 de setembro, trago para você mais uma edição do Giro de Notícias. Olha só essa novidade. Os Correios lançaram um novo serviço chamado Sedex Hoje, que é uma modalidade que entrega uma encomenda na mesma data que ela foi postada e, para completar, oferece rastreamento em tempo real. É claro que a nova modalidade, por ser mais ágil, é mais cara que as demais categorias do Sedex, mas os Correios dão a entender que a diferença de custo não é muito grande. O serviço foi lançado recentemente em São Paulo, mas há planos de expansão para outras localidades. O Ministério da Saúde eliminará o intervalo para aplicação de vacinas contra a gripe e da Covid-19, que atualmente é de 14 dias. A intenção é facilitar a adesão da população às duas campanhas de vacinação. De acordo com o ministro de Saúde substituto, Rodrigo Cruz, a recomendação foi feita para poder aproveitar que o cidadão procure o posto para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19 e tome também a da gripe. Além disso, a Câmara Técnica apresentou um estudo de que é seguro, de que não há problema lançar mão dessa estratégia. Algumas horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter se reunido com o ministro Bento Albuquerque para discutir formas de diminuir o preço do combustível, a Petrobras convocou entrevista para reafirmar sua política de preços e admitiu que os valores podem ser elevados para corrigir a defasagem atual. O ministro também afirmou ontem que os combustíveis devem passar por um novo aumento nos próximos dias pela defasagem em comparação ao mercado internacional. De acordo com a informação divulgada pela imprensa internacional, o Talibã, que governa o Afeganistão desde o dia 15 de agosto, proibiu que salões da província de Helmand, na região sul do país, raspem as barbas de homens na região por infração à interpretação das leis islâmicas. Avisos pregados nas paredes dos salões de beleza afirmam que ninguém tem o direito de reclamar e dizem que qualquer um que quebrar a regra sofrerá punições que não foram detalhadas pelo governo. O aviso também teria sido colocado em algumas barbearias da capital, Cabo. E mudando de assunto, o ator Leonardo DiCaprio elogiou por meio de seu perfil no Instagram os governadores do Amapá, do Pará e do Amazonas por políticas de preservação da Amazônia. De acordo com a postagem do artista, os compromissos variam e incluem o abandono do uso de combustíveis fósseis como fonte de energia, a criação de novas áreas protegidas e o apoio às comunidades indígenas. O ator agradeceu os governadores citados pelo compromisso com a proteção e restauração do planeta. Termina mais uma edição do Giro de Notícias. Outras informações você pode conferir no portal ohoje.com. Até amanhã!